Hoje eu vim aqui visitar a casa do Papai Noel em Brilhante e bater um papo legal com o seu Fischer e a Marilete, que são os responsáveis. Aqui por esse encanto aqui, né? Que eu realmente estou encantada. Tudo bem? Tudo bem. Quanta dedicação, hein? Bastante. Quantos anos já está acontecendo aqui a casa do Papai Noel? Esse é o nono ano. Isso vamos lembrar para todo mundo que se localiza na área rural, que é no bairro Brilhante aqui em Itajaí, no sentido da rodovia Antônio Raio indo para Brusque. E quanto tempo vocês levaram para fazer tudo isso daqui, gente? Que isso aqui é só um pedacinho que vocês estão vendo, né? Que eu vou mostrar a casa toda. Isso aqui é a casa onde eles realmente residem, que eles transformam nessa época, nesse cenário lindo, maravilhoso aqui. Quanto tempo vocês levam? Seis meses para montar ela, para deixar essa maravilha que está aí. Que coisa linda, hein? Há nove anos que vocês fazem isso. Gente, e só vocês dois que fazem? Só nós dois. E Deus. E Deus. Bem lembrado. Então você é o decorador, você é o arquiteto, o eletricista. Isso mesmo. Tem ideia de quantas lâmpadas tem aqui nesse cenário? Esse ano, na casa toda, lá na rua, tudo junto, passa de duzentas mil lâmpadas esse ano. Duzentas mil lâmpadas. Gente, olha que presépio incrível, maravilhoso. Olha aqui. E a visitação está aberta? Como que funciona? Todos os dias, a partir das dezenove horas. De segunda a segunda? De segunda a segunda. O valor de ingresso? O valor de ingresso, cinco reais por pessoa, criança não paga. Ah, ótimo. E daí, Marilete, você como é que se sente assim com essa... Nossa, poder oferecer essa alegria, né? Esse clima natalino nessa época que é tão linda, né? É uma noção muito grande, né? A gente tem três filhos, temos quatro netos. Eles também acompanham a gente, mas assim, como eles trabalham também, é um pouco difícil. Mas chega a noite, assim, eles ajudam nós. Tá? Essa é uma satisfação, é uma alegria chegar o pessoal aqui, achar tudo lindo e maravilhoso, como todo mundo acha. É uma satisfação muito grande. Dá trabalho de montar? Dá. Mas conta tudo prontinho, é uma satisfação muito grande. Detalhe que tem obras de artes bordadas aqui por você também, né? É. Um pouco é minha, um pouco a gente compra, um pouco é de amigos e assim vai indo, sabe? Que lindo, né? Que inspiração, né? Como é que surgiu essa ideia de poder valorizar essa época da sua forma assim tão linda? É uma ideia que a gente teve desde quando a gente casou, a gente começou, que tanto eu gosto como ela gosta e aos pouquinhos a gente foi aumentando, aumentando e o povo em si começou a gente começou a pedir pra ver a casa e hoje tá esse mês de noite aí. Muito bom. Isso aí, olha, parabéns pra mamãe Noel e pro papai Noel, digamos assim, né? Eles estão diariamente aqui a partir das 7 horas da noite. Pra recepcionar todos os visitantes, né? Gente, vamos aproveitar porque essa época é muito linda, merece ser, é, usufruir desse clima tão lindo, tão maravilhoso, né? Olha, muito obrigada, parabéns pra vocês, sucesso pra vocês e feliz Natal! Igualmente. Igualmente. Feliz Natal pra vocês também. Obrigada.